Muito boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta reunião de negócios. Para mim é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, compartilhando esta informação, falando de negócios. Acredito que as pessoas que estão aqui já há mais de cinco minutos e assistiram os vídeos que compartilhei, já entenderam que estaremos falando de um negócio que tem a ver com ouro físico, com barras de ouro, ouro de investimento, como esse que eu tenho aqui na minha mão. E hoje estarei compartilhando com vocês uma proposta de negócios na qual eu desempenho uma atividade empresarial há mais de oito anos. Uma proposta que eu conheci em algum momento também, assim como você, só que não era numa reunião como esta. Eu conheci através de uma video ligação de Skype, um amigo da Espanha que me apresentou e me mostrou este negócio lá no ano 2014. E que eu decidi abraçar porque eu vi o potencial, vi a oportunidade e eu estava na procura de fazer algo diferente. Eu entendo e acredito que aqui tem pessoas empreendedoras, tem pessoas visionárias, pessoas que também estão nessa procura de fazer algo a mais, de fazer algo diferente, porque numa segunda-feira às 21 horas ter mais de 100 pontos de conexão como a gente tem neste momento aqui na sala, é porque de fato vocês são pessoas empreendedoras. A maioria das pessoas numa segunda-feira a esta hora está assistindo Netflix, jornal, novela e vocês estão aqui. Então, por vocês, eu vou tentar ser o mais breve, específico e claro, o mais claro possível. Eu vou tentar dar o meu melhor esforço, de fato não vou tentar, eu vou dar o meu melhor esforço para que vocês possam entender. Meu compromisso aqui hoje com vocês é que todos os convidados, aquelas pessoas que vêm por primeira vez saiam daqui entendendo este negócio, se você não entendeu, não é sua culpa, vai ser minha culpa, ok? Então, essa minha responsabilidade e meu compromisso, já lógico, se você decidir ou não fazer, já é sua decisão, mas eu tenho certeza que entendendo, você, no mínimo, no mínimo, vai prestar atenção a esta oportunidade, vai falar com a pessoa que lhe convidou, vai pedir mais detalhes e no mínimo a gente vai se encontrar em algum lugar do mundo, como a gente já rodou mais de 30 países graças a um dia estar ouvindo esta informação, ok? Então, não pretendo explicar nesta apresentação detalhes técnicos, não é esse meu objetivo, que eu quero que você entenda é o seguinte, que existe uma plataforma através da qual você pode fazer negócios, que essa plataforma já atua há 12 anos no mercado, que atua no setor do ouro, ouro físico, ouro de investimento, que oferece hoje todo um ecossistema financeiro, também no setor das finanças descentralizadas, para aquelas pessoas que gostam e estão especulando e procurando opções dentro dos tokens não fungíveis, também oferecendo uma janela de oportunidades em NFTs, atualmente aberta a possibilidade, por tempo limitado, e preste atenção, por tempo limitado, de você poder participar em uma organização autônoma descentralizada, que dirige e toma as decisões deste protocolo, e também um negócio que lhe oferece a mais alta tecnologia, para que você possa operar seu negócio, fazer seu negócio, de qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo. Eu quero que você entenda isso, nada mais, que existe aqui uma oportunidade séria, na qual você não precisa ter experiência, ter conhecimento, na qual você não precisa deixar de fazer aquilo que você faz hoje, para empreender neste negócio, basta você ter a visão de abrir outra linha de negócio, de diversificar, de fazer algo a mais, e já esta pode ser, sem dúvidas, a oportunidade da sua vida, como foi no caso, e representou na minha vida. E para isso, eu quero fazer outro combinado aqui com vocês, além de meu máximo esforço para explicar de uma forma mais clara possível, o meu combinado é que você não acredite em nada do que eu vou falar hoje. Não negue nada, sargento Pereira abriu os olhos grandes assim, dizendo, como assim? Sim, eu estou falando assim, sério, estou falando de verdade, não acredite em mim, não negue nada do que eu vou dizer, simplesmente pegue essa informação, pesquise, procure e chegue nas suas próprias conclusões. Você pode procurar, meu nome é Oscar de Carlos, pode procurar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vai ver que já são oito anos rodando o mundo e falando para pessoas como elas podem construir um patrimônio em ouro físico, como elas podem operar seu negócio na mais alta tecnologia no setor do ouro e hoje também das finanças descentralizadas. Então, tenho certeza que se você fizer esse esforço também, fizer esse trabalho, você vai, sem dúvidas, aproveitar esta grande oportunidade. Então, com o tempo a ouro, vamos ao que interessa, como eu disse que não ia ocupar muito o tempo de vocês, porque eu sei que o tempo ocorreu, se vocês já estão me dedicando esses minutos, tendrei ser o mais produtivo possível, fazer deste tempo o tempo mais produtivo possível para vocês. E sejam todos bem-vindos a esta reunião de negócios, onde estaremos compartilhando aqui sobre o nosso sócio estratégico, a plataforma, a empresa com a qual fazemos negócios, a empresa que nos oferece estas oportunidades empresariais. E o nosso sócio estratégico, que vocês já viram aí nos vídeos, a Global Intergold, ela nasce na Europa como uma plataforma, uma loja online para comercialização de barras de ouro físico. Ela foi crescendo, foi expandindo o seu modelo de negócios. Hoje, não só oferece barras de ouro, ela oferece, como eu já disse, serviços, todo um pacote de serviços no setor do ouro, e também todo um ecossistema financeiro no mundo das finanças descentralizadas. Hoje, a empresa, ela tornou-se uma holding, um grupo, a empresa que dirige esse grupo, essa holding chama-se Global Success Management, e ela está no Canadá. No Canadá, veja só, um dos países mais estáveis e seguros para se fazer negócios hoje no mundo. A plataforma chama-se gigos.com, vocês podem procurar, é a abreviação de Global Intergold Online System, e ela atua com o mesmo modelo de negócios de outras plataformas digitais que você com certeza conhece. E eu quero aqui tentar explicar de uma forma simples e com exemplos, para que você possa naturalizar o nosso negócio, que você possa entender que este não é um negócio estranho, que não é uma fórmula mágica para ficar milionário da noite para o dia, mas que é um modelo de negócios inteligente no qual você pode ter um crescimento exponencial. Você pode escalar seu negócio e crescer seu negócio de forma exponencial. Olha só, a Gigos, ela atua com o mesmo modelo de negócios da Uber, que vocês conhecem. Na Uber, por exemplo, você pode contratar um serviço de transporte, se você quer ir de um lugar a outro lugar, mas também, se você quiser ganhar dinheiro com a Uber, você pode fazer uma parceria, se associar e ganhar dinheiro. Lógico que é um negócio que você não pode escalar de forma exponencial, porque você não pode dirigir três carros ao mesmo tempo, ou dez carros ao mesmo tempo. Então, é um negócio digital, porém, é um negócio que tem uma forma de ganho lineal. Airbnb também, muito parecido com a Uber, só que no setor de transporte, você pode contratar os serviços da Airbnb para hospedagem. No caso, a Uber é de setor de transporte, a Airbnb é uma empresa de hospedagem. Também você pode dispor de algum quarto, de algum apartamento, se você tem, e ganhar dinheiro com a Airbnb. A forma de escalar seu negócio na Airbnb é tendo muitos apartamentos ou muitos quartos. Neste caso, eu vou colocar outro exemplo que é a Amazon. Muitas pessoas, quando eu pergunto o que é a Amazon, pensam que a Amazon é apenas uma loja online para comprar produtos. E o que a maioria das pessoas não sabem é que o que fez explodir o negócio da Amazon foi quando ela implementou uma tecnologia para que qualquer pessoa comum possa fazer negócios com a Amazon. Você não só compra produtos na Amazon, mas também, se você quiser colocar produtos na Amazon e vender produtos na Amazon e conectar pessoas que queiram comprar através da Amazon, você pode ganhar muito dinheiro. E esse, sim, é um negócio que você pode escalar a nível internacional. Você pode crescer de forma exponencial. Por quê? Porque você pode perfeitamente ter 10 mil clientes, por exemplo, 20 mil clientes, 100 mil clientes, ou seja, não há limites no mundo digital. A Gios, ela oferece o mesmo modelo de negócios, a mesma tecnologia que a Amazon, no setor do ouro e hoje nas finanças descentralizadas. E com detalhe, que aqui você não precisa inventar ou procurar ou criar o produto. A empresa já te oferece. Você só precisa conectar pessoas para expandir seu negócio. Isso, para mim, é um diferencial muito forte e é justamente o que me permitiu a mim, eu, Oscar de Carlos, iniciar com 3, 4 clientes lá no Uruguai, no meu país, quando eu comecei. E hoje ter mais de 70 mil clientes na minha rede de negócios distribuídos em muitos países do mundo. Então, isso é fantástico. É o que eu digo para as pessoas. Não devemos ter medo nem achar estranho quando alguém te apresenta um modelo de negócios que, quem sabe, em 2, 3, 4, 5 anos, você pode estar ganhando até, quem sabe, acima de um milhão de reais por mês. Sei lá, não há limites no mundo digital. Eu não quero dizer para você, nem estou garantindo que com a plataforma você vai ganhar isso, porque isso só depende do seu esforço, do seu trabalho, do seu mérito, mas o potencial tem, a tecnologia está e o modelo de negócios permite escalar de forma exponencial. A empresa, ela já tem 12 anos de trajetória, ou seja, não é um negócio que nasceu ontem, não é esse negócio que vai começar agora para testar e ver se funciona. Ela já passou, eu acho que uma das etapas mais importantes de qualquer empresa, que é a primeira década. Já estamos caminhando o segundo ano da segunda década e nesses 12 anos a empresa, ela já fez mais de 3 milhões de clientes, ela já tem presença em mais de 150 países com esses clientes e ela já atingiu uma estrutura financeira, um capital em ativos de mais de 1 bilhão de euros. Aqui você pode ver dois dos nossos diretores, o presidente, que é o senhor Dmitry Akcionov, o diretor de desenvolvimento, que é o senhor George Fusese, e eles são empresários que têm uma ampla trajetória e experiência no mercado do ouro especificamente e também hoje no mundo das finanças descentralizadas e eles dirigem esta empresa, são as pessoas que estão aí, eles e um conselho diretivo são as pessoas que tomam as decisões deste negócio. Agora, por que ouro? Quando a gente fala de ouro como produto, por que este negócio começou a sua operação lá no 2010 com ouro? E, como eu digo sempre, é e será a base do nosso negócio. Primeiro porque ouro, vocês sabem as características, é um produto que oferece segurança. Como já disse, os diretores desta empresa, eles já têm experiência há mais de 30 anos no setor do ouro e eles viram, eles perceberam que o ouro não estava acessível para pessoas comuns. O ouro, você podia ter acesso se você era uma pessoa com muito dinheiro, que teria a capacidade de comprar um quilo de ouro numa refinaria, se você fosse uma entidade financeira, um banco, um governo, mas a pessoa comum não tinha acesso a fazer um patrimônio em ouro. E muitas vezes as pessoas não tinham dinheiro para fazer isso. Então, o que a empresa ofereceu foi uma forma simples de você poder fazer seu patrimônio em barras de ouro. Ela ofereceu barras de ouro de 1 a 100 gramas mais pequenas e ela ofereceu ferramentas para que as pessoas possam ter o dinheiro, ganhar dinheiro e assim poder ter acesso ao mercado do ouro. Ou seja, a empresa, ela detectou duas necessidades. Primeiro, a necessidade das pessoas de terem segurança financeira, porque eles notaram a falta de segurança financeira. Você vai ver muito na comunicação da empresa essa frase da segurança financeira que, ao mesmo tempo, eles usaram o ouro como recurso, como ativo principal para que as pessoas possam consolidar a base da segurança financeira, investindo em ouro e operando um negócio no setor do ouro. E aquilo, pessoal, vocês conhecem pessoas que têm negócios no setor do ouro? Agora, essas pessoas, geralmente, que atuam no setor do ouro, que têm e trabalham com ouro, são pessoas bem-sucedidas financeiramente falando ou são pessoas que estão quebradas financeiramente falando? Geralmente, quem trabalha com ouro é rico, quem trabalha com ouro tem dinheiro, tem poder. E aqui você pode também começar a ter esse poder, começar a construir essa riqueza com este metal. E saiba que todas as barras de ouro que oferece a plataforma são barras certificadas pelas maiores autoridades que regulamentam o setor do ouro a nível internacional. Essas barrinhas, elas trazem, na parte de trás, uma certificação que diz que esta barra de ouro foi produzida por uma refinaria certificada por a London Bullion Market Association de Londres pela Dubai Multicomulti Center. E essas barras que você vai encontrar na plataforma, temos três marcas que são parte do grupo. Marca Global Intergold, marca Gigios e a marca Meta Arist, que vocês vão ver mais na frente o que é. Então, essas marcas, elas são certificadas, essas barras de ouro, elas cumprem com todos os estándares internacionais para sua extração, produção e comercialização. Eu acho que isso é importante destacar, por quê? Porque você pode ver um aspecto que tem a ver com legalidade, com garantias e segurança, não somente no produto, mas também com o nosso sócio estratégico, com quem você vai fazer negócios, neste caso, com a plataforma Gigios. E, como eu já expliquei, hoje em dia, qualquer pessoa pode ter seu patrimônio em ouro físico, em ouro físico e também em outros ativos financeiros, porque a empresa oferece todo um ecossistema. Aquelas pessoas que gostam de ouro, vai ter ouro. Aquela pessoa que gosta de criptoativos pode também investir na moeda do protocolo e no protocolo Gold Convergence, que tem vários ativos que estão todos ligados. Eu vou explicar mais na frente o porquê. Também aquelas pessoas que gostam do mercado de valores, aqui podem participar no negócio através da compra de ECNs, que são notas conversíveis em ações, que eu vou explicar mais na frente também. E, como eu já disse, para aquelas pessoas que estão especulando e vendo esse mundo dos NFTs, a empresa acabou de lançar também uma coleção que já estava em barras de ouro, agora na sua versão de token não fungível. Agora, aquela pessoa que quer aproveitar as oportunidades empresariais aqui, ela tem duas opções. Já seja ser um cliente comprador, ou seja, aquela pessoa que quer comprar os produtos, os serviços da plataforma, que quer contratar esse pacote de serviços que a plataforma oferece, ou que quer investir nesses ativos do ecossistema. Esse é o cliente comprador. E também tem outro perfil de pessoas que é aquela que também quer investir, porém quer operar a sua própria unidade de negócios com esta tecnologia. Vamos ao exemplo da Uber. Você pode contratar o serviço da Uber, ou você pode também se tornar um sócio para ganhar dinheiro. Amazon, você pode comprar produtos, ou você pode também vender produtos e ter a sua própria loja na Amazon, com a tecnologia da Amazon, e conectar pessoas que comprem através da Amazon e ganhar dinheiro. Aqui também você pode ser sócio comercial. Toda empresa tem uma área comercial. E a empresa, a estratégia que ela usa é que seu próprio cliente possa indicar outras pessoas e dessa forma fazer uma rede de contatos e ter clientes no mundo inteiro. Tanto o cliente comprador quanto o sócio comercial, minha sugestão é que leiam os acordos, os termos e condições, os contratos da plataforma, porque tudo vem por escrito. Tudo isso que eu estou explicando para você vem por escrito nos termos e condições da plataforma e isso não somente vai dar segurança, um respaldo jurídico na atividade que você faz, mas também garante a absoluta transparência neste negócio. Agora, aquela pessoa que quer investir. Vou começar falando da primeira opção, desta aqui, o cliente comprador. Aquela pessoa que quer investir na plataforma, como ela pode fazer? O que ela pode fazer? Vocês que têm essa educação financeira, que gostam da ideia de botar o dinheiro para trabalhar. Vamos começar por aí. Depois eu vou colocar as informações daquela pessoa que quer ganhar dinheiro operando sua unidade de negócios. Mas vamos começar primeiro com o investidor. Aquela pessoa que é investidora e quer participar nesse negócio, ela pode fazer um investimento, pessoal. Que ela vai fazer um investimento e esse investimento ela vai alavancar ou ela vai escalar em três ativos digitais. Olha só o que eu vou explicar, porque esse conceito é sensacional. Você pode participar do negócio comprando os títulos-valor. Só para colocar você em contexto, a Global Success Management lançou uma emissão de títulos e esses títulos são notas conversíveis em ações. Bem simples. Vamos colocar exemplos. Se você quer participar no negócio da Petrobras, o que você faz? Você compra ações da Petrobras. Você compra ações da Petrobras. Você quer participar no negócio da Tesla. Você compra ações da Tesla. As ações são um tipo de instrumento financeiro. Existem vários, muitos. Um deles, por exemplo, são ECNs, que são notas conversíveis em ações. Você pode comprar esses ECNs. Esses ECNs vão virar ações em um prazo máximo até dezembro de 2025. Vocês estão falando de médio prazo. E você pode ter participação em um negócio que já está capitalizado em mais de um bilhão de euros em ativos. E lógico que a emissão desses ECNs é estritamente controlada por órgãos do governo. Os ECNs têm um código ISIN, o ISIN Number. E esse código você pode rastrear na autoridade que regulamenta a emissão desses códigos. E é uma autoridade que, se eu mal não lembro, tem mais de 40 anos no mercado supervisando a emissão deste tipo de instrumentos financeiros. E você pode pesquisar essa informação ali. E como eu dizia, você compra ECNs. Quais são os benefícios? Os benefícios é que você vai obter uma rentabilidade, que você, no momento que esses títulos virem ações, você vai ser acionista da empresa. E que você pode escalar seu investimento em três ativos. O primeiro são os próprios ECNs, que vão te dar um 18% ao ano em mais títulos. E mais a possível valorização, porque é um instrumento de renda variável. Ou seja, os títulos podem subir de preço. Lógico, ao ser de renda variável, o preço pode subir. Tem que ficar bem claro pra você que o preço também pode cair. Como eu disse, eu não vou apresentar aqui pra vocês uma fórmula mágica, um negócio milagroso. Não existe, este negócio está sujeito às regras do mercado, como qualquer negócio. Mas, se você analisa, se você olha a oportunidade, se você vê a trajetória da empresa, no caso, você pode comprar hoje certificados, os títulos que valem menos de 80 euros. E eu acredito, pelo potencial do negócio, pelos planos de expansão, a minha percepção pessoal, você tem que fazer o seu análise, a sua pesquisa. Eu acredito que esses títulos podem valer muito mais. Teve pessoas que compraram. Por colocar um exemplo, já que falei da Amazon, tem pessoas que compraram, há uns anos atrás, ações da Amazon a 50, a 80, a 100 dólares, a 200 dólares. E hoje, essas ações chegaram a valer mais de 3 mil dólares. Imaginem só o potencial de valorização que pode chegar a ter uma empresa. Não estou dizendo com isso que estes ECNs vão valer acima de 3 mil, podem valer mais, podem valer menos, mas o que eu sinto é que eles podem ter, no mínimo, uma valorização 10 vezes maior do que o preço que eles têm hoje. Esse é um dos benefícios. A rentabilidade passiva do próprio ECN. Outro benefício é o fato de você poder escalar esse investimento em outro ativo. Como assim, Oscar, escalar? É que hoje, por comprar ECN, você ganha de presente os NFTs da coleção Meta Aristipo. Hoje são duas coleções, Meta Aristipos e Meta Aristipo Sabedoria, que é uma segunda coleção que acabou de ser lançada há uma semana atrás. Então, essa é uma nova classe de ativos que também oferece benefícios. E é aquilo, pessoal, os NFTs, vocês viram o que está acontecendo. É um mundo que é realmente, a gente pode chamar até louco, porque tem NFTs como esse macaco que você vê aqui na imagem, você vai dizer, e esse macaco que tem a ver? A pessoa que procurou no Google NFT, com certeza viu a imagem desse macaquinho aqui. Esse macaco, ele faz parte de uma coleção de 10 mil figurinhas de macaco, que são NFTs, são tokens não fungíveis. Foram comercializadas há dois anos atrás em 300 dólares, 250, e hoje o mais caro dessa coleção já foi vendido em 3.5 milhões de dólares. Imagina se você, há dois anos atrás, tivesse comprado esse macaco, pagou aí 2 mil reais e hoje você teria 3 milhões de dólares. E você diz, isso não é possível. Bom, no mundo das finanças descentralizadas, é possível. E aqui, por comprar ECNs, você vai receber os NFTs da coleção Metarísticos, que eu já disse, são parte de uma coleção de barras de ouro, até vou mostrar aqui para vocês. Vou parar de compartilhar minha tela para que fique maior aí esta informação. Vocês estão vendo aqui, esta é uma coleção de barras de ouro, que a empresa lançou alguns anos atrás, e hoje esta coleção que traz 24 diretrizes de sabedoria do filósofo grego Aristipo de Sirene, hoje ela está sendo lançada na sua versão de token não fungível, pessoal. Olha só. E quais são os benefícios de você poder comprar isso? Primeiro, especular também com o valor. Esses NFTs foram lançados em 500 euros, e hoje estão passando, eu acho que estão acima de 8, 9 mil euros o preço. Além disso, esses NFTs, eles geram outra classe de ativo. Veja só, eu disse que você comprava ECN e você escalava ele em três ativos. O primeiro os ECNs, o segundo os NFTs, e o terceiro é que por você colocar esses NFTs em farming, que é uma função que você pode ativar na sua plataforma, você vai estar ganhando Gecko Coins. As Gecko Coins são moedas do protocolo Gold Convergence, 10 NFTs colocados em farming vão gerar 10 moedas em um dia, porque cada um gera uma moeda. Ou seja, que 10 NFTs em farming, elas vão gerar mil moedas em 100 dias. E essa moeda não é qualquer moeda, é uma moeda que tem certas características que, podemos dizer, fazem dela uma gema no mercado cripto. Por quê? Porque sabemos, no mercado cripto, hoje existem mais de 19 mil projetos de moeda. Alguns sequer têm um protocolo. Simplesmente são criptomoedas que são lançadas aí para ver o que acontece, sem um fundamento, sem um respaldo. Quando você investir no mercado cripto, você tem as criptos, ou seja, o Bitcoin, você tem o Ethereum, que é a segunda, por dizer assim, com mais força depois de Bitcoin, e você tem tudo que são Outcoins, que são diferentes projetos. Alguns têm fundamento e são bons. Alguns têm feito que pessoas fiquem multimilionárias em questão de um ano, dois anos. Por quê? Por essa potencial valorização. E outros são realmente lixo, não valem nada. Essa é a realidade. Como você pode diferenciar um token que está fora do radar público e que tem potencial de valorização com um token que ninguém conhece, que está fora do radar público e que não presta para nada, que não vai virar nada? Com algumas características que eu vou compartilhar com você. Primeiro, estamos falando aqui de uma moeda que está criada dentro de um protocolo, que é o protocolo Gold Convergence. Lançada por uma empresa que já tem 12 anos de trajetória. Não é por três amigos que lançaram uma moeda para ver o que acontece. Que já conta com uma comunidade de 3 milhões de pessoas, porque lançaram uma moeda, qualquer pessoa pode lançar, mas geraram uma interconexão, geraram transações com essas moedas é o desafio, geraram um mercado. E aqui estamos falando de uma empresa que já tem uma comunidade, que já construiu nesses 12 anos uma comunidade. E essa moeda, ela possui um propósito, tem uma razão de ser. E essa moeda, ela vai ter uma característica que eu tenho certeza que essa característica vai fazer todo o diferencial. E é uma característica que nem está aqui nesta apresentação, mas eu vou falar hoje aqui para você. Você sabe que hoje no mercado cripto, tanto Bitcoin, Ethereum e qualquer criptoativo, uma das características que tem é que qualquer pessoa que tem a sua hash pode saber que transações você fez, quanto você tem na sua carteira, porque é um sistema aberto. Isso não é bom nem ruim, é uma característica, é um sistema aberto. Esta moeda, o que pretende, é manter as mesmas características da blockchain, da segurança do criptoativo, porém com uma característica, que é a privacidade dos seus ativos. Esse é o propósito e objetivo desta moeda. Então, não estou falando só de pessoas que têm um interesse no negócio, estou falando de milhões de pessoas no mundo que podem ter interesse em guardar seus ativos em uma moeda que mantém essa privacidade. Eu pergunto para você, você tem dois aplicativos do banco, um que você pode guardar seu dinheiro e que ninguém vai ver, e outro que você pode guardar seu dinheiro com a mesma segurança, porém todo mundo vai ver. O que você escolhe? O que ninguém vai ver ou o que todo mundo vai ver? Essa moeda pretende manter essa privacidade e gerar esse diferencial no mundo cripto. Por isso eu digo que tem um potencial enorme e tem um princípio de escassez. Somente serão emitidas 99 milhões de moedas dentro do protocolo. Nesta etapa, que ela está na fase agora 2.0, começamos fase 1.0 no ano passado, estamos na 2.0, e na fase 3.0 ela vai estar enlistada nas exchanges. Essa fase está prevista entre finais deste ano e finais do 2023. Ou seja, que é um investimento fantástico que você vai fazer comprando ECNs, colocando seus NFTs para fazer farming e gerando esta moeda. Que além disso, ela gera um juro composto agora em staking de 0,1% ao dia. Então, é muita informação, mas em questão de investimento, em resumo, você compra ECNs, os ECNs vão dar de presente para você NFTs, e os NFTs você coloca em farming e vai gerar a moeda. Você escala 3 ativos com um investimento só. E essa é uma das formas de você participar neste negócio. Tem vários pacotes, pacotes desde 450 euros, o mais barato, até pacotes de 39.900. Você pode falar com a pessoa que te convidou para explicar qual o melhor pacote para as suas necessidades e para os seus objetivos. E a segunda parte desta conferência, eu já falei da parte de investimentos, agora, esta última parte, vão dizer assim, eu vou falar sobre as oportunidades para o sócio comercial. Aquela pessoa que tem interesse em quê? Em operar a sua própria unidade de negócios. Aquela pessoa empreendedora que não quer apenas investir dinheiro, quer investir, mas que diz assim, peraí, Oscar, se eu conheço pessoas que por aí tem dinheiro no banco e querem investir e não sabem em quê, será que eu posso oferecer este negócio? Claro! Por oferecer estas oportunidades, estes ativos, você pode ganhar dinheiro. Eu acho que é justo, é justo, que a empresa te ofereça uma comissão. Eu, por exemplo, atuo hoje no setor imobiliário também, eu sou empresário, tenho três empresas no setor imobiliário. Se alguma pessoa indica a outra que compre, por exemplo, um bem imóvel, uma casa, eu vou pagar uma comissão para essa pessoa, assim funciona, a empresa faz o mesmo, não tem nada de estranho nisso, faz parte da estratégia comercial. O interessante é que você tem um modelo de negócio que você pode escalar a milhares de pessoas no mundo, um negócio que tem tecnologia, que você pode operar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo e que os ganhos não têm limite. E existe três ferramentas para ganhar dinheiro como sócio comercial. Cada uma delas está ligada aos ativos que eu já expliquei. Temos o programa Goldset ligada à compra de ouro e a um pacote de serviços chamado assinatura anual. Temos o programa fractal ligada às ECNs, por consequência, aos NFTs e ao GicoCoin, a moeda do protocolo. E temos o programa de liderança que está ligado a todos os ativos e todas as compras e que vai te permitir gerar uma renda residual. Então, eu vou explicar de uma forma muito breve os números, não quero entrar em detalhes técnicos aqui, eu só quero explicar com quanto você investe em cada um desses programas, o que você vai fazer e quanto você pode ganhar fazendo isso. É só isso que eu quero que vocês entendam, não quero que entendam detalhes técnicos. Esses detalhes, depois tem treinamentos, a pessoa que te convidou pode te explicar, mas de uma forma simples, olha só, ao contratar um pacote de serviços que inclui vários serviços, vários benefícios, estão todos escritos aqui, olha só, preço especial nas suas compras de ouro, custódia nos melhores cofres sem custo, ferramentas para fixar o preço do ouro, garantias de cumprimento, canal de informação financeira sobre o mercado do ouro também você vai ter acesso e por contratar esse pacote de serviços por um ano, você vai fazer um investimento de apenas 385 euros que já te dá direito a ser sócio comercial, ou seja, na minha visão, no meu ponto de vista, contratualmente, você está comprando um pacote de serviços, na minha visão, você está comprando um negócio pronto, você está comprando um negócio com dois mil e poucos reais, um negócio que já tem 12 anos, que tem toda uma trajetória, que tem uma marca posicionada, que oferece um produto sensacional, que é ouro físico, que oferece uma série de ativos dentro de um ecossistema financeiro e que oferece tecnologia para você fazer negócio, que oferece todo o respaldo jurídico, contratos, marketing, ou seja, você está comprando uma unidade de negócios com um valor irrisório, isso foi o primeiro que explodiu a minha cabeça quando eu vi esta apresentação, por quê? porque eu tinha o conceito que para fazer negócios eu precisava investir no mínimo cem mil reais, não cabia na minha cabeça como eu podia ter um negócio milionário com dois mil e poucos reais, e aí foi quando eu vi esta oportunidade, por isso eu abracei, eu não perdi tempo, eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, me diz uma pessoa aqui nesta sala, não sei quantas pessoas tem agora, não estou vendo aqui, mas me diz, uma pessoa nesta sala que está hoje, tem 162 pontos de conexão nesse momento, uma pessoa que diga, Oscar, eu estou aqui, mas eu quero aprender a ganhar menos dinheiro, não tem, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, não é certo? Então eu vi aqui, uma oportunidade que com um valor mínimo, você podia começar a ganhar mais dinheiro, e o que você tem que fazer para ganhar dinheiro? Neste caso, no programa Goldset, indicar pessoas que comprem a mesma assinatura, quando você forma um grupo de seis pessoas, por que eu digo formar um grupo? Porque não precisa você indicar de forma direta, por exemplo, você indicou três pessoas, e uma delas indicou três, você já tem um grupo de seis pessoas, com esse formato nesse grupo, você já ganhou 750 unidades de recompensa, 750 pontos, cada ponto vale um euro, você ganhou cinco mil reais aproximadamente aí, ou seja, você já recuperou seu investimento, já dobrou praticamente esse valor com apenas seis pessoas no seu grupo de negócios, daí para frente, você ativa umas ferramentas especiais, cada três pessoas que você indicar, você ganha esses cinco mil reais, 750 pontos, cashback, não sei como você queira chamar, são pontos que você pode usar para trocar por ouro na plataforma, ou trocar por dinheiro, e receber esse dinheiro por transferência bancária, você pode fazer isso uma e outra vez, detalhe, você não tem que pagar todo mês, essa assinatura é anual, quando você fecha esse ganho de dois mil duzentos e cinquenta euros, automaticamente o sistema renova a sua assinatura, ou seja, você já ganhou mais de, você ganhou quinze mil reais, o sistema faz o débito automático, você ficou com doze mil reais livres, e você não tem que voltar a tirar dinheiro do seu bolso, é o que eu conto para as pessoas, somente em maio de dois mil e quatorze, eu coloquei dinheiro para dentro dessa plataforma, nunca mais eu voltei a tirar dinheiro do meu bolso para colocar nesse negócio, é sensacional, e essa é a primeira ferramenta de negócios, a segunda é o programa fractal, que está ligada a compra de ECNs, de títulos, como eu já expliquei, existem vários pacotes, o pacote básico é o pacote de mil e oitocentos euros, eu aconselho que você inicie no mínimo com esse pacote ou mais, daí para frente, esse é o meu conselho, existem pacotes de quatrocentos e cinquenta euros, mas de mil e oitocentos para frente, porque oferece várias vantagens estratégicas, por exemplo, quando você indica um AP, neste caso, você comprou um pacote de mil e oitocentos e você indicou quatro pessoas, quatro eu estou falando por colocar um exemplo, não é que tenha que ser quatro, mas com quatro, você vai ganhar mil e quinhentos e cinco euros em ganhos de fractal, se cada um deles faz o mesmo, porque pode acontecer que eles tenham vontade de ganhar também esses mil e quinhentos e cinco euros, você explica para eles, eles fazem o mesmo, você vai ganhar dez mil e cento e trinta, mais de cinquenta mil reais, mais de cinquenta mil reais, quatro indicando quatro, e veja só, os ganhos de fractal em dois dias estão disponíveis, cinquenta por cento você recebe em mais ECNs, mais capital, mais participação na empresa, e cinquenta por cento você pode usar para trocar por ouro, para trocar por dinheiro, para receber esse dinheiro na sua conta bancária, como você quiser. E por último, já para finalizar aqui, a terceira ferramenta, o programa de liderança, para mim, é a melhor, porque permite isso, o que mostra esta imagem, olha só, você poder ter unidades de negócio em diferentes lugares do mundo, porque você pode treinar outras pessoas, ajudar outras pessoas a fazer este negócio, e por todo o volume de negócios que elas geram, você pode ganhar dinheiro. Eu acho que é fantástico, porque você pode ganhar centavos, pode ganhar dez euros, vinte euros, mas em um volume grande, isso faz toda a diferença. E para habilitar esta ferramenta, você não precisa comprar nada. Eu expliquei, programa Goldset, comprando uma assinatura, programa fractal, comprando os ECNs, programa de liderança, fazendo esta qualificação. Uma vez na sua vida e nunca mais, não tem que requalificar. E é, primeiro passo, aceitar um contrato que diz quero ser líder, segundo passo, ter três sócios comerciais diretos a você, e terceiro passo, acumular cinquenta unidades de liderança, cinquenta pontos é um trabalho mínimo. O normal é que você leve três, quatro meses para fazer isso, mais ou menos. Lógico, que tem pessoas extraterrestres que fazem isso em vinte e dois dias. Aí no Brasil temos pessoas que fizeram isso em um tempo recorde. Tem pessoas que podem levar mais tempo. Eu levei, por exemplo, vou falar aqui entre nós, quase um ano. Levei mais de um ano, na verdade. Eu levei mais tempo porque eu não tinha experiência, não sabia, enfim, pela razão que for, mas hoje você pode fazer isso mais rápido. Para mim, eu digo, se for um ano, dá o quê? Dá o mesmo. Por quê? Porque quando você vira líder qualificado, acontece algo que é mágico. Você começa a gerar ganhos de todas as compras feitas na sua rede de negócios, sem limite na profundidade, sem limite na lateralidade. Eu vou colocar exemplos. Você começa no nível um com cinquenta pontos. Para subir de nível, você vai ir acumulando pontos, porque tudo, a partir de agora, é acumulativo. Você não tem que voltar a requalificar. E aqui você aponta são as unidades, cinquenta, cento e vinte e cinco, duzentos e cinquenta, para subir nível um, nível dois, nível três. E aqui você vê que são os ganhos. Por exemplo, como nível um, você vai ganhar onze euros de cada assinatura pró que seja comprada na sua equipe ou renovada na sua equipe. Você vai ganhar trinta e oito euros, são unidades de recompensa, cada ponto vale um euro, por isso eu falo euros, trinta e oito por cada pacote básico de mil e oitocentos euros. Isso apenas no nível um. Olha só, no nível dois, você já ganha o dobro quase, dezenove euros por assinatura, sessenta e sete euros por pacote de mil e oitocentos. No nível cinco, que é um nível interessante, tem pessoas aí que estão chegando a nível cinco em um ano, um ano e meio. No nível cinco, você já ganha trinta e sete euros por cada assinatura pró e ganha cento e trinta e três euros por cada pacote básico de investimento. E é algo sensacional. Por quê? Porque um líder cinco que fez uma boa base, pessoal, isso aqui não é um salário fixo, isso aqui não é, ah, a pessoa chegou a nível cinco, vai ganhar isso. Eu tenho líderes nível cinco que em média ganham de quinhentos a mil euros por dia. E temos um líder nível cinco aí no Brasil que em um ano ele foi subindo de níveis, chegou a nível cinco, fechou o ano com o nível cinco e nesse ano, somente nesse ano, entre bônus de liderança e ganhos da plataforma, essa pessoa gerou mais de dois milhões e meio de reais em ganhos. Então, o negócio, e estamos falando aqui apenas do começo, olha aqui, temos nível seis, sete, oito, nove, dez e daí pra frente, até o quinze. Eu, por exemplo, hoje estou no nível nove, que posso dizer é um nível muito confortável, muito legal, muito bacana, onde você pode gerar ganhos que podem variar de mil euros em um dia e pode chegar a ganhar cinquenta mil euros em um dia, já chegamos a ganhar muito mais do que isso, então, não é fixo, é relativo, depende logicamente do volume que gera a estrutura, depende do momento de negócio, mas realmente os ganhos não tem limite, não tem limite, é sensacional. E como você faz saque dos seus ganhos, transferência bancária, em ouro físico, você pode trocar pelos ativos do ecossistema financeiro, você pode fazer, escolher entre várias opções. E como eu digo para as pessoas, isso aqui é mais do que um negócio, é todo um estilo de vida. Justo domingo, ontem, a gente participou de um evento aqui, primeiro evento que fizemos numa cidade aqui próximo chamada Playa del Carmen, eu estou morando no México, vocês ouviram falar de Cancún, com certeza, Cancún, Tulum, são regiões muito turísticas aqui no México, no Caribe mexicano, eu moro aqui justamente em Tulum, entre Tulum e Cancún, e fizemos uma reunião ontem onde estivemos compartilhando esses reconhecimentos. E para nós, a gente faz toda uma festa, a gente fica feliz, comemora, por quê? Porque é bom ver as pessoas crescer, e é bom reconhecer essas pessoas, e aqui é fantástico porque reconhecem o seu trabalho, o seu esforço. Muitas vezes você trabalha em um lugar onde ninguém reconhece, ninguém te dá valor, aqui sim, nós somos parte de uma comunidade chamada Business Leadership Community, que reconhece seu esforço, reconhece seu trabalho, e vai te premiar em eventos. Também a empresa, ela faz sua premiação, seus reconhecimentos com relógios, barras de ouro, viagens em cruzeiro com tudo pago, outras premiações do Fractal, especificamente segundo round, primeiro round tem prêmios como relógios Rolex, viagens a Dubai, Rolex de ouro avaliado em mais de 50 mil euros, e prêmios que vão chegando como a consequência de ajudar a muitas pessoas a vencer neste negócio. E para vencer, nós temos toda uma metodologia, temos ferramentas, temos um canal de YouTube com vídeos de treinamento, temos sala de conferências onde todos os dias de segunda a sexta às 21 horas fazemos uma apresentação de negócio no sábado às 18 horas, um treinamento e às 16, uma apresentação, tudo ao vivo, temos também um site de suporte com módulos de treinamento desde o primeiro dia que você conhece, você vai ser guiado aqui passo a passo, assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro, tudo guiado passo a passo para que você possa vencer nesse negócio. e lançamos essa semana uma ferramenta sensacional que são áudios gravados tanto no canal de Spotify oficial BLC Brasil e também em formato MP3 que você pode ouvir no carro. Então, temos tudo pronto para que qualquer pessoa que decida vencer nesse negócio não tenha desculpas e sim tenha razões para crescer e fazer esse negócio explodir. bom, aqui temos eventos que passaram acabei deixando esse aí mas agora o 27 de agosto temos evento presencial no Chile porque também são parte das nossas atividades temos eventos presenciais em diferentes lugares e temos eventos também online semana passada tivemos a comemoração dos 12 anos da nossa empresa um evento que teve participação dos dois diretores o presidente Dmitry Acsonov e o diretor de desenvolvimento que tiveram conosco aí comemorando esses 12 anos agora já para encerrar aqui por que de guios estamos falando de uma empresa que já tem 12 anos no mercado que trabalha com um produto que tem popularidade histórica que é o ouro e que oferece um sistema que é rentável tanto para o cliente quanto para a empresa aqui você pode gerar ganhos rápidos e também construir uma renda residual e com grande detalhe um grande diferencial aqui você não tem a obrigação de fazer autoconsumo todo mês você não tem a obrigação de fazer ativação você não tem a obrigação de ficar batendo meta e requalificação por quê? porque você aqui é dono do seu negócio você é empresário não? metas você recebe no trabalho não? quando você tem um gerente o supervisor que coloca metas para você aqui você é dono do seu trabalho dono do seu negócio você decide ah eu quero ir rápido Oscar ok vamos acelerar ah eu quero ir mais devagar tá ok ninguém vai te pressionar isso é muito bom como eu disse para vocês eu fiz meu pagamento em maio de 2014 como é possível que de um investimento tão pequeno e para mim em pouco tempo porque são oito anos eu levo apenas oito anos eu fui oficial do exército eu tive dez anos na carreira militar e eu não consegui comprar um carro e pagar a vista não consegui por quê? porque o sistema tradicional muitas vezes trava o nosso crescimento não é que seja impossível mas é mais difícil tá? mais do que comprovado e aqui você tem um ecossistema financeiro tecnologia ouro DeFi ECN ZNFT cripto DAO você pode agora até 30 de agosto ser membro ser parte da organização autônoma descentralizada fale com a pessoa que te convidou peça para ela para ele mais informação e venha ser parte deste negócio venha ser parte dessa história que estamos construindo juntos no Brasil do Brasil para o mundo eu tenho certeza absoluta que de fato estamos apenas começando realmente não fizemos nada ainda temos um mercado extraordinário eu vou passar aqui já para fazer as minhas considerações finais e encerrando esta apresentação há muitos anos atrás quando eu comecei este negócio em 2014 eu já tinha a visão do Brasil com o mercado em 2017 eu decidi viajar por primeira vez para o Brasil para começar este negócio eu me encontrei com pessoas alegres com pessoas felizes com pessoas com vontade de crescer com pessoas com vontade de fazer algo a mais com pessoas muito empreendedoras e com um mercado que precisa uma oportunidade diferente precisa uma oportunidade séria uma oportunidade na qual as pessoas possam construir um negócio não somente para si mesmo mas também para os seus filhos e por que não para seus netos e um negócio que seja justo que a pessoa trabalhe e possa ganhar dinheiro um negócio que seja seguro que mais segurança que o ouro físico como ativo na sua no seu portfólio na sua carteira de investimentos então é isso amigos não estou oferecendo um negócio perfeito não estamos oferecendo um negócio mágico mas sim uma oportunidade real e séria para que você de fato possa fazer a diferença na sua vida este é o nosso convite estamos com os braços abertos para te receber para te ajudar para fazer essa parceria e crescer juntos espalhar esse negócio no Brasil e no mundo você que assiste a esta gravação fale com a pessoa que lhe convidou peça mais informação e eu desejo a você ótimos negócios e eu desejo